Um manual para entender melhor o que mudou na vida dos trabalhadores domésticos. Hoje foi lançada uma cartilha que trata dos novos direitos da categoria. A cartilha foi apresentada nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho a representantes dos trabalhadores domésticos. A publicação traz 29 perguntas e respostas sobre os novos direitos da categoria. O texto explica, por exemplo, questões sobre contrato, jornada de trabalho e hora extra. A cartilha ainda diferencia os novos direitos que já estão em vigor dos que ainda precisam de regulamentação. A distribuição será feita através das nossas superintendências regionais, as nossas agências, sindicatos, toda forma, todo órgão, toda entidade que tem relação com o Ministério do Trabalho, nós vamos distribuir. Durante a reunião, a presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas rebateu críticas aos novos direitos concedidos à categoria. Na opinião dela, as mudanças na Constituição não vão gerar demissões de trabalhadores domésticos. Quando as mulheres conseguiram a licença gestante, também diziam que as mulheres não iam ser mais contratadas e as mulheres continuam sendo contratadas. Não é diferente com as trabalhadoras domésticas esses rumores. Até sexta-feira, o Ministério do Trabalho deve enviar as propostas de regulamentação da emenda constitucional que garante novos direitos aos trabalhadores domésticos a uma comissão interministerial coordenada pela Casa Civil. Em seguida, o texto vai ser analisado pela presidenta Dilma Rousseff. O ministro do Trabalho adiantou que o Ministério vai propor que a indenização paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa seja o mesmo devido aos demais trabalhadores, ou seja, 40% sobre o FGTS. É o Congresso que vai deliberar na reta final quanto à estipulação desse percentual. A cartilha do trabalho doméstico também pode ser acessada no site do Ministério do Trabalho.